Passaram direto Tá botando na sombra? Boa tarde, seu queima lata Queima lata, seu chaguinho Como você tá cheiroso moço? Por nada É você mesmo que tá nesse cheiro E aí Janiel, tudo bem? Vamos entrar e o Chico tá por ali Certo, seu chaguinho eu andei na sua casa Tava fechado, queria fazer um eventozinho Pois é, seu Luiz Não deu certo, viu Você tava na farinhada Comendo beiju Beiju E aí seu Chico, boa tarde Meu Deus, que chique Quero me apresentar aqui uma pessoa que as pessoas se perguntam Cadê ele? É o cara seca E aí cidadão Cadê ele? Aqui é o Armando Piauí Você tava lá em casa Ah, lembrou de mim Meu Deus, seu mundo chique aqui E aí seu Luiz, tá um cheiro donado viu Boa tarde Boa tarde Vou apresentar aqui o cara seca para o que? Malata E aí seu seu cara seca Seu cara seca Seu Bora pra sombra A sombra aqui Você é o mais bonito que tem aqui da região Eu acho que você é o mais bonito Você é o mais bonito Você é o mais bonito Não, eu não sou bonito Eu sou mal desenhado Eu sou mal desenhado e meio Mais do que cheiro O senhor corte no chão assim para eu saber qual é o lado da frente Como é que é? Cuspir no chão para eu saber qual é o lado da frente Ah Ah, isso aqui Vem pra cá A sombra aqui Aqui é o encontro de duas figuras que muito arranca o sorriso Eu mandei cuspir no chão para eu saber qual é o lado da frente Porque se você tá azareto Tá não, tá não O lado da frente é esse São duas figuras que levam sorriso para muitas pessoas, viu? Ou ser dois Esse lado e do outro lado só sai rapadura É É o Queima-lata e o cara seca O Chico, o cara seca Mas seu cara não é nem tão seca, deixa eu ver seu rosto É simpático, é Sempre gostei de pegar e balançar, né? É, assim Gostei de pegar e balançar Seu queima-lata Seu queima-lata tá aí Tá apasmado aqui É, dele pegar e ainda fica balançando Pra saber se tá vivo mesmo, né? Pois é O seu apelido é queima-lata? É, queima-lata Eu escutei queima-rosca Não, é queima-lata Seu queima-lata Seu queima-lata Seu queima-lata, ele tá muito muco porque É, é porque eu não escuto que perto, entendeu? Meu nome é queima-rosca Não, queima-lata Queima-lata, tá sério E por que cara seca? Por que que sua cara seca? Você queima-lata no fundo ou é de banda? É, a lata toda Tudo, tudo O café fica bom, viu? Você é da família de... Queima-tudo Queima-lata 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 Queima-cara-seca Como é que tá aqui o olhar? Olha aí, seu Luciano Como é que tá o olhar aqui? Bonito As mulheres, acho que é bonito As mulheres Muito bonito O nome A pessoa quando fica de idade que deixa a bigode É só pra fazer cosquinha Deixa eu ver Gente, seu Luciano Agora assumiu que um par de bigode Quer dizer Menino Parece um coronel, viu? É pra fazer cosquinha, né? É uma resenha aqui, gente Entre o cara seca e o queima-lata Nessa tarde maravilhosa É muito sorriso É, meu amigo Duas figuras Qualquer coisa Precisa de mim Vendo o que tem, se siga São duas figuras Tinha tido a oportunidade Lá na juventude Seria dois atores Dois Comediante aí Mundial, viu? Então, qualquer coisa O senhor precisa de mim Vendo o que tem, se siga Eu vou vender o que você tem E vou me servir É, mas eu tenho não Ah, não, não Você serve do que eu tenho Não, não Mostrar aqui a plateia Aqui o Jamurada, a Janielle E o Enzo no seu balançador Raimundo, a Juliana E o Zermano Que deu uma saída ali Mas tá logo ali perto da bota, não é isso? Aqui nos preparativos Para a grande viagem Nem todos vão Por questão aí de agenda Outros compromissos, né? É E eu falei Você vai viajar também, meu amigo? Vou viajar Você botou uma cojinha de sal na boca? Não Não Quando a pessoa sai do território dele Ele tem que botar uma cojinha de sal Para ele ser feliz Lá onde ele chegar Mas, como você falou Que fez o leite lá com sal Não vai com sal Vai buscar logo um Deixa aqui Traz um quilo de sal ali, não É E a racinha da gente É, todo mundo tem que sair e salgar Olha, a dona negra tá ali Mas eu dei um salzinho pra ela Sim E as recomendações que ela fez Não comer peixe Não tomar banho Que pode Você sabe de que surgiu o salário? Salário Não existia salário antigamente Não sei se era do sal Era do sal, né? É, o que você comprava era com sal Era com sal Você ia comprar um quilo de arroz Você ia comprar um quilo de arroz Não sei quantos quilos de sal no homem Pra trocar por isso aí Aí Para diminuir esse negócio de sal Inventar salário Salário Aí foi o que nós ficou com nós Foi salário Eu tenho que comer até a água pra gente beber E é A água não é pra se comprar Porque Jesus dá de graça pra nós É, mas ele come o sal A ceia E a ceia Não é Não, e agora que vão Vão agora taxar agora imposto nas placas solares Se o sal é de graça É Como é que explica, né? É mensal, vê, mensal É pra ser isso aí de graça Claro A energia Mas o Mas só que as placas solares não segura de noite O sistema quer levar uma parte também É Não, mas as placas solares é ligada à rede A rede É, mas somente na rede De noite elas param Sei Não funciona Sim, mas aí ela, o que ela tem É A utilidade dela sai quando o sol tá fora Sim, mas pelo menos tá abaixando o seu talão de luz Ah, é, porque ela produziu energia no corrido do dia Não deixou de ir de fora mais a carga por fora, né? Exatamente Ela tá super carregada aqui Sei Mas é Nossa, é bonito Vou tirar seu chapéu aqui Tire Tire, pra tirar Olha aí, aqui Ô, rapaz Agora vem que a gente da festa E o que foi? Ele tem entrada pra careca Ele tem Ele tem Tem entrada pra careca Olha Eu não tenho, rapaz Não tem, né? O senhor tem entrada pra careca Vou botar de novo aqui, né? Eu não tenho o que eu tenho não O meu tem só broca Broca, né? É broca Broca Na cabeça Furou, furou É, realmente agora começou as brocas a fazer roça, né? É Pois é, ele tem entrada pra careca, eu não sabia Olha só Olha só, Luiz Grande coisa Você sabe quem é que ganha de mim? Hã? Até hoje Tudo que eu vou fazer, só quem ganha de mim é a Gia Eu agir Mas ninguém Correntinha da Terra ganha de mim Pro que anda pulando É não Porque eu não faço o trabalho que a Gia faz Você faz e o que que ela faz? Ela pula e mija pra trás tudo na hora só Eu não faço esse trabalho Não Eu acho melhor você nem tentar, viu? Porque... E nem tente, viu? Porque é coisa de Gia Ela pula e vai mijar pra trás Eu não faço isso aí É Nem se atreva Na parte você sabe Ela ganha de mim Agora você pula e só mija pra frente Não mija de jeito nenhum Eita Pois é, a Gia ganha de mim Eu nem sabia dessa informação aí Eu não faço o trabalho que ela faz Você tem gente assim, comigo que só vai agir É, porque ela pula e mija pra trás Mas não faz o trabalho que ela faz, faz não Faz não Sei Você tem várias conhecidas, não tem que ser um senhor? Não, eu digo que é Um menos na luta do dia que é um senhor O senhor tem Tem Eu não vejo do cara você que tá te me dançando aí É É bem de vestido É De vestido mesmo É mesmo, né? Você tá bonito Você vai fazer exame de fé, Zé? Mas por que? Tem que ir bonito, é? Tá bonito, Zé Tá todo em sapatado Eu tô bonito Eu tô sem calhinha Eu tô sem calhinha Eu tô sem calhinha Você tem o que vai se destacar É o cara sem calhinha Fazer exame de fé, Zé, um sapatadinho Eita, gente É só o resenha aqui com esse Com esse casal, né? Com esses dois Em nome de Jesus Eu era mal desenhado, mas agora eu tô lindo Faz o seu olhazinho pra ele, ó Olha o olhazinho dele, ó Descendo aqui, olhazinho de japonês Que daqui é javaiano, né? Não, javaiano não É japonês Ah, do Japão É japonês que tem uns olhinhos assim, espichadinhos É atraente Olhado de mulher sincera, você sabe? Eu cheguei a pescador Vai chamar a dona negra Ele tá muito Ah, é É Já já você vai se acalmar Ele foi buscar a dona negra Você se acalmar um pouco Ah, não Se o Luiz não quer conhecer também Ela tem que levar minha ré Eu já dei autorização pra ela Que ela levar essa viagem Se ela achar um fazendeiro rico Pode pegar Porque vira de pobre ela já tá acostumada Ela já sabe como é, né? Ela já esquentar de rico É Eu lá não sei Quem luta com rico trabalha muito Na vez não trabalha, né? Manda Manda, né? Manda muito, né? Quem não quer trabalhar, manda, né? Uhum Senhoras e senhores, a dona negra Vem botar moral aqui Porque os dois aqui estão muito Estão apaixonados um pelo outro É Pois é, então você já assistiu os vídeos com ele lá, seu Luiz Jona? Já assisti Já assisti Já assistiu Agora você já assistiu um É o de vestido de mulher Passou usar Cadê o patão, hein? Bem como vai Ei, dona negra Vem aqui botar a moral aqui Senhoras e senhores Lá vem a dona negra Essas moças são de onde? Essas moças são empresárias A de vermelho e Joaquim Pires A mulher de Zé Armando ali A mulher de Zé Armando ali O João Morada A mulher do Raimundo A Raimunda Chaguinha Pescador A de... Dona Raimunda como mais Essa daqui é da cidade de Campos Sales Eu conheci, eu fui em sua casa pessoal mesmo Não gravou, né? Olha aí Olha aí A mãe da empresária Olha aqui Boa tarde Aqui é o cara O cara seca E o queima lata Estão chamando a dona negra É Dona senhora, dona negra Olha aí, senhor Tudo bom? É rico? É rico? Não Não Eu tô só Mas a senhora não é negra não Não Ele me chama de negra Só com as negras mesmo Pois o que tem que dizer esse rapaz aqui? Ela diz que a gente monta Não é que é? A gente monta Ah, monta, muita, né? A gente monta Ele fez um curso das Libras, né? De balera Eu vi isso é ruim Dona É isso aí, Dona É isso aí, Dona Mas, irmão, você é tanto sem vergonha no mundo Viiiih Por que vocês nasceram assim? Olha, você é isso Por que que eu nasci assim? Toda gente, toda gente bonito É sem vergonha Ah, é E é? É Toda gente bonita É porque a boniteza dele é tão grande Que ele não tem medo de perder nem a mulher Porque sabe que arruma a outra Ah, meu Deus Agora o Feito Agora você tá arrumando Agora o Feito Eu não tenho medo de perder a mulher Porque eu sou mal desenhado, né? Ah, tá certo Tá certo, dona nega Vá, vá Vá anotando aí, viu? É Agora o Feito tem de Era tão tal Que de noite ela não fecha De noite ela não fecha nem a Nem a porta da frente Ela tem dia que ela não fecha Por que? Porque sabe que ninguém vai me carregar Apresente a sua buzinha pra ele Apresente pra ele aqui Eu tenho aqui um animal de estimação Olha a amizade, olha a amizade Puxando pelo bracinho A mulher admira muito Essa moto aqui É Cê sabe Cê sabe quantos anos tem essa moto Olha, é bonita mesmo É? Bonita é quando as mulheres Desmudam na garupa Monta aí seu Monta aí seu Cuidado 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 Ai É pra respantar, né? Diz que as mulheres na garupa Você vai montar, seu Luiz Hum Não 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 sou mulher não Mas dê a voltinha Aqui topa tudo Cuidado Deu certo aí Deu certo aí Deu certo aí Deu certo aí Cuidado 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 Queima lá Queima Queima Tata Cuidado Dona negra Se salvaram Eita Pronto Aqui é o Aqui é o Eu vou Eu vou Eu vou pagar a cota pela passagem Pela volta Aí você não tem dinheiro pra pagar A É só gastar volta Porque Passar Passear numa moto Que tem quarenta e poucos anos de idade Não é pra todo mundo não Tá entendendo? É caríssimo Porque é relíquida Você sabe foi que o guarda veio a risco comigo? Ei Você sabe foi que o guarda veio a risco comigo? Não senhor Aí eu disse Bom dia Aí eu disse Bom dia O senhor tá pensando que vai pra onde? Pensando não Se o senhor me deixar eu passar nessa estrada Eu quero vender essas coisinhas lá na cidade Aí eu disse Cadê o documento? Eu disse Ô doutor O quadro que é o quadro ferruxo Tá terminando de comer Pra tocar o papel que o cupim comeu há muito tempo Aí Exatamente Passa naquela história Motinha velha né? E veloz Embora Mandou embora É homem da dele Tem papel com os guardas Olha aí Passa naquela música Seu guarda eu não sou né? Sabe quem quer numa moto dessa daqui Não é mal elemento Não é ladrão Ele vai com as coisinhas dele pra vender É homem trabalhador É homem trabalhador Na hora que eu buzino dentro da rua As mulher disse É gostoso É gostoso Tu tem dinheiro? Tem Ela pergunta logo Ela diz assim Aí eu pergunto pra ela Qual é o lugar mais bonito do homem? É Outra mulher disse As pernas Outra disse A cara Outra disse Na verdade É o bolso Não Pois é É o bolso né? Não filma não Bota pra lá A gente tem isso aqui ó Tá vendo? Porra Bonito Dona nega É bonita Divida Vamos dividir Divisou um papel Quem tem isso aqui é bonito Eu tô roubando Tá vendo? É nada Ei rapaz A Dona nega chegou e virou o sonhão Fez o 360 Como que ele disse Como que ele disse Queima lá Queima lá Queima lá Tá tudo bom? Tudo bem Tô dizendo que ele tem várias coisas Tô dizendo que ele tem várias coisas Tô dizendo que ele tem várias coisas Tô dizendo que eu gostei de abraçar e balançar Você tem uma beleza irmã Que sabe onde é que é pra buscar ele? Tá bom Tá certo Bom viagem Vai não Na próxima Na próxima Tem outro projeto Tá certo Tá certo Chaguinha vai narrar jogo hoje e amanhã Não pode ir com a gente mas Não tô aguardando o negócio do posto Ai tem um negócio do posto também Viu? Boa viagem Bom passeio Maiara É Maiara Um abraço pra você Tudo de bom viu Dessas vezes não vai ser possível a gente marcar a presença Edivan falando aí Pois é guardado Chega dessa velha do velho Faltou chega pra escalar Mas a gente tem Porque também tem as correrias Tem outro trabalho pra salvar Alô Edivan Um abração Um abraço a todos A todos A todos Valeu 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 Terminou A gente se encontra nos próximos vídeos meus amigos Mais pra você aí É pra nós todos Essa data se repita milhares e milhares de anos Nós bonitão desse jeito né A hora Você é bonito? Não Você é mal desenhado igual eu Tô mal desenhado também Eu tô desenhado mal desenhado Como é que ele fica aí? Não tem Não tem coceira não? Tem não Tem não E nem pior Dá uma coceira e cai meu cabelo Não sei o que Se eu não for a coceira que deu Caiu Caiu Olha aqui Como é que é Drandeco? A menina passa a mão aqui Tira a tinta Tira a tinta E as minhas não passa a mão é pretinho É pretinho né É Aqui é porque eu tirei a barra Aqui passaram a mão aqui ó Ficou branco Ficou branco É porque elas estavam procurando era outra coisa Não era cabelo não Aqui não É a barra Aqui elas não deixam passar não Porque elas não tem um broca aí E elas não passam Tudo bem Thiago? Eita São duas peças raríssimas Isso aqui é só pra desistir o público É Eu não tô falando daqui Nada de coisas feias Boca feia não Não É problema É coisa ali E logo É não? A gente pra ser bonito Não Não basta ter balera É isso É isso Se torna bonita Elegante É bom Faz parte da saúde Com certeza Valeu, valeu, valeu E até o próximo vídeo meus amigos Queima-lata 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 no fundo Seu Chico Cara-seca Seu cara-seca Seu cara-seca É